E teve mais um acidente também, dessa vez foi na zona oeste da nossa cidade. Policiais militares do trânsito acionados para irem até a Avenida do Sol, onde, segundo informações, o veículo Honda Fit teria cruzado a Avenida Leste-Oeste, atingindo o veículo Voyage Taxi. Detalhe é que ambos os motoristas afirmaram que o sinal estava aberto. O SEAT não foi acionado, pois não teve vítimas. Os motoristas entraram num acordo no local.